Por favor, escolha um herói. Eles acham que eu fui derrotado. Que eu estou acorrentado. Mas eu não me curvo a nada e a ninguém. Eu vou fazer bota de defesa mágica porque tem só a Hilda de dano físico e o resto é tudo AP. Os caras estão me patrocinando. Opa, Hilda. E aí, qual foi? De novo OP errada, velho. Meu Deus! Tem que tomar cuidado com o gank. Mano, Hilda no X1 era tranquilo e ao mesmo tempo não é tranquilo. Por que não é tranquilo? Porque ela tem muito sustain. Então vai ficar aquele X1 eterno, tá ligado? Mas eu tenho mais dano que ela. Então isso pode me facilitar, mas ela pode segurar muito bem para o time vir pegar um gank, tá ligado? Aí eu posso acabar dando over. Beleza, vou fazer marchada agora de lei. É isso. Só o Dalian. Os caras querem gancar Hilda, velho. Pô, é moscar, hein, velho. Daí vai o serve. Nice. 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 Eita, o lag. Sai daqui. Beleza. 90% de botão voca, mano. É só para segurar aqui, mano. Pum, pum, pam. Terça o tabu, esse cara vai rotacionar pro bot então eu tenho certeza. Ela vai ficar mais esperta agora, né. Eita. Nice. Será que eles estão aqui? Ih, estão lá um Harley aqui. Uh, ainda bem que tô com botinho de defesa Dá pra estourar neles ainda Eu vou ir neles Ah, tô muito solo aqui Tô muito sozinho, velho Mano, eu quase levei o Harley E a Hilda, velho Alguém me executou, esse foi o problema Acho que foi a Kagura Se não me executassem, eu ficava lá um tempo ainda, velho Tretando com os caras Nice Mano, eles tão sem... Nossa, nice demais, velho Eu nem vou lá Eu nem vou lá, vou deixar pros caras Vou pegar a barricada aqui Aproveitar pra ficar mais forte Nice, nice, nice Tá bom, peguei 150 de barricada, mano Tô com 1.800 de farming A Hilda não deve tá forte, deixa eu ver A Hilda tá com 1.400, velho Ela apanha muito pra mim Beleza Não compensa não, não compensa não Não compensa não, não compensa não Aí compensa, aí bastante Volte Puxa o TF lá Mano, eu acho que vou lá ajudar Ah, apesar que não precisa, meu time tá arrasando Nice Ela tá cult ainda Planela, planela Nice Compensou, compensou Caraca, a Hilda tá aqui já Dá pra ter pegado barricada lá Aproveitar pra ficar forte Mas Não quis gerar vantagem pra ela Então tá nice Competei machado agora Agora a chapa vai esquentar Eu acho O Hilda jogando fino, mano É, gurizada Essa aqui eu acho que vai ser GG em 6, hein, mano Ah, Hilda Bora um x1zão, mano Na moral Olha o dano que você me dá, velho Compensa Compensa, velho Compensa Só cola, velho Acho que eu vou fazer mais ataque, velho Vou segurar aqui, né, bruxo E eu ajudei ele agora Nice Será que ele vai lá, mano? Não Nossa, a Cágora, velho Tô com o último, mano Dá pra virar, hein Eu vou ir, hein Nice Ah, não vai dar Eu vou só invadir esse red aqui Colei, 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 rogers Ou roubo sozinho Eu vou vai ser red aqui, mano Nice GG Oh, GGzão, velho Em 6 minutos Que isso, montão Que isso Papo YouTube É isso, mano Xodale A Cágora Tchau 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 Obrigado.